Eu acho que isto vai dar a bomba. Bate o pé. Bate o pé. Vem o salve. Respeitem esta equipa. Respeito ao flip. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Zoneset. Hoje os Zoneset vão se desafiar uns aos outros no mundo da Jump Art. Divididos em 3 duplas, os participantes vão enfrentar desafios de velocidade, força e precisão. Em cada desafio, a equipa que em ar recebe 3 pontos, a que ficar em 2º lugar ganha 2 pontos e a que ficar em último soma apenas 1 ponto. No final, as 2 duplas com mais pontos vão se encontrar na grande final. Estas são as equipas. O primeiro desafio que as equipas vão enfrentar é o cardio jump. Durante um minuto, vão aparecer luz no ecrã para testar a reação dos participantes. Um membro de cada dupla vai enfrentar esse desafio e quantas mais vezes carrega na luz, mais pontos vai somar para a sua equipa. Para este desafio, vai um de cada dupla. O Nuno, o Camarão e a Maria. E eu é que vos escolher a hora. Em primeiro lugar, vai o Camarão, depois o Nuno e por fim, a Maria. Bem, eu conheço! Camarão, estás a vacilar porque tens 12 pontos ainda só. Não é! Também não faz nada, Camarão! Também está faltando! Camarão, não me conta! 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 Mano, não. Você vai até fazer mais de um segundo, mais de um segundo. Não. 71, cara. Não. Não, não. Era uma reação. Sim, mano. Não. É muito bom. Não, não. Era uma reação. Não, não. É muito bom. Era uma reação! Sim, mano! Sem! A gente não solta a tempo de ciama! Você tem que ser promocional! Não, 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 não! Vai, vai, vai! A gente sai da cima! A gente sai da cima! A gente sai da cima! Estás bem, estás bem, estás bem! Não, está descrevindo! É pá! Not으로 ele, 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 ele... Não pediu! Só pra ali pra! Agora, agora, agora! Não pediu pra sentir mais forte! Já queira... Já queira! O que é isso? Eia, está bem, ainda bem. Eia, está bem, ainda bem. Bora, bora, bora. Isso, isso, isso. Não caias, não caias, não caias. Cala a boca, cala a boca. Eia puto. Estás bem, estás bem? Já está bem na lenta, já não apanho. Já não apanho, já não apanho. Está com mais de uma por segundo, está mais do que tudo. Já perdeste o ritmo. Já perdeste o ritmo. Já perdeste o ritmo. É aqui que perde os pontos todos. É aqui que perde os pontos. Oh, ainda falta. Bora, bora, bora. Já pôs-te aí a puto. 936, Maria, ainda dá. Neste primeiro desafio, quem ganhou apenas um ponto foi do clube do clube. Não é. Soltas para ir. Aê. Não, está bem. Não, está bem. Está bem. Fala, bora, bora. Não, não. Não, não. Fala, bora. Fala agora, bora. Fala agora, bora. Soltas para ir. Neste primeiro desafio, quem ganhou apenas um ponto foi a dupla do Nuno. E eles fizeram 60 explosões. Em segundo lugar, temos a dupla da Maria e do Té que fizeram 60. Por fim, a dupla vencedora do Camarão Inês Sententes. Não, ninguém aplaudiu. O segundo desafio vai ser o Clip and Climb. Os jogadores vão escalar uma parede e vence quem fizer em menos tempo. Será que a dupla Inês e o Camarão vai conseguir manter a liderança? Ou vai cair neste desafio? Este segundo desafio tem uma agravante. Quem não conseguir chegar lá acima, recebe 0 pontos. Da dupla Nuno e Felipe, vai concorrer Felipe. Da dupla Té e Maria, vai concorrer Té. O Inês e o Camarão vão concorrer Inês. Boa sorte! Bora Felipe! Boa sorte! Boa sorte! É a noite! É a noite! É a noite! Agora, a noite! Olha como é o Camarão! Vídeo arm, me sinto começam também! Vamos, Pé, por cima. Obrigada! É a noite! Vai se demorar o Nuno! Bora! Não faz nada, bora! Olha! Olha! Bora! Bora! Porra! 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 Oh, Filipe! Começas só! Tocas no botão solo make! É como ele! Espera! Anda, Filipe! Oh, Filipe! É como ele! Não é como ele! Ah, bem! Ves cá a baixo! Ves cá a baixo! Bora! Bora! Acelera, acelera! Anda, meu! Anda, meu! Anda, meu! Ah, Ian! Estás bem da bem! Estás bem da bem! Estás bem da bem! Com calma, com calma! Estás bem da bem! 10 segundos aí! Calma! Estás bem da bem! Oh, Filipe! Estás bem da bem! Toca no botão! Toca no botão! Ai, meu Deus! Toca! Vamos! Vamos! O homem não subiu quase nada! Toca no botão! O homem não subiu quase nada! O homem não subiu quase nada! Eu tenho medo! Respeitem o Filipe! Respeitem este equipe! Respeitem ao Filipe! Olha, sou pai e duas mulheres! Sou pai e do laranja! Vem cá a baixo! E fez! Só um fã de um braço! Eita! Dá! Vai fazer! Consegue sem mais tempo que a no caixa! Vamos aos três! Vamos aos três! Então não faz mais! Tem pés de aranhazinha! Não, porque tu tem a no espécie! Estou aqui no outro! Já pôs! Ótimo! É camão! Depois vamos ao Níndio que passa! Não é que ele vai! Não é que ele vai! É este. É este. Eu estava mais abaixo! 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 Eu estava no fã no jantupão! Toca! Não! Vai com a arela! Vai! 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 Diz! 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 Mais! Seis! Bora, bora, bora! 8, 9, bora! Já fomos! 10, 11, 11! Bora até! Bora até entre eles! Que tabarão! Vamos! Diz! Diz! Eu fui a brinda! Eu não sabia como é que isto funcionava! Para além disso, eu tenho um metro e meio! Do primeiro desafio, a dupla do Camarão e da Inês Conseguiram ficar em primeiro lugar Desta vez, não foram aquém do último lugar Chapéu! No segundo lugar, com dois pontos, temos a dupla Em busca do Pimenta Em primeiro lugar, com uma técnica alojada de subir no vermelho Temos a dupla do Tem e também Pois é! Pois é! Palhaço, cara! É o roubo! É o roubo! Com estas pontuações A dupla Maria e Té está automaticamente na final E sobra apenas um lugar disponível no último desafio As regras são simples Os jogadores têm de acertar com a bola diretamente no adversário Sem que esta toque no chão Inês e Camarão ou Nuno e Filipe Num jogo de mata-mata, as duplas vão lutar por este lugar Este é o derradeiro desafio Para ver nos quais as duplas que vão à final Vão ver então no jogo de mata O caminho que vão sobreviver é aquela parte final Um, dois, um, quatro Um, dois, um Um, dois Sos tem duas Um, dois É que foi o pior que você domina E aí Eu acho que foi no pé 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 E ele também foi a mulher Mas era impossível bater-me no pé E depois não turno-se a outra vez A bola não vai para trás e vai para frente Eu acho que bateu Eu acho que este foi roubado Bateu no pé Não Onde está Inês e Camarão? O Inês está aqui já a brincar Já não está na final Depois da análise no vídeo-árbitro O Camarão e Inês estão fora Da grande final As equipas finalistas conferenciaram e decidiram Que os seus representantes vão ser o Númioté Numa batalha de força e equilíbrio À melhor de três O primeiro jogador a conseguir mandar o Outabaix duas vezes Consagra a sua equipa a grande vencedora do vídeo Jumpear Vamos aí agora para a nossa final 2-0 secos Simples O Númioté equilíbrio Está fácil Estão a olhar para um homem Está quase a cair Está prestes a cair O Númioté está quase a acabar 1 2 3 Anda 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 Fica-se aí Está mais na frente O Númioté entrou com força toda Acumilão E acabou Está a cuento, está a cuento 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 2-0 Vamos! Vamos! Está aí Eu toquei Não tenho equilíbrio No tenho equilíbrio Chora, bebê! Chora, bebê! Desculpa! Desculpa! Perdi, mas deu-me uma melhora. Estava tudo, perdão. Estava tudo, perdão. Um grande obrigado a todos nós a Jumpy Art de Carnaxido por nos disponibilizarem o espaço e esta experiência. O link para ficarem saberem mais está na descrição. Agora não, final de tarde no fim de semana. Com vista para o mar e ver o sol cair. Eu estou com a pura natureza que nunca me engana.